...armados fazem uma espécie de ronda em pleno centro de São João de Miriti. Os criminosos chegam a passar em frente à delegacia do município e até desafiam a própria polícia. Veja só. Homens armados de fuzis a poucos metros de uma delegacia. Policiais? Não. Traficantes. Mó paz, tudo palmeado lá. Minha 4 nós está passando, mó paz aqui. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram bandidos do Comando Vermelho dentro de um carro, fazendo uma espécie de ronda em ruas do centro. Rua dos bancos, tudo monitorado. Os criminosos ainda fazem ameaças a milicianos que atuam na região. A milícia de São João não pode, entendeu? Tudo cercado no vermelho. Policiais da delegacia de São João de Miriti informaram que estão próximos de identificar os autores das imagens. São João não tem dono. São João não tem dono, não esquece. A gente tava lindo.